Você sabia? O programa de pós-graduação em eficiência energética e sustentabilidade da UFMS desenvolveu o manual de construção de secador solar e suporte para painel fotovoltaico de baixo custo e baixo impacto ambiental. Foram montados dois produtos, a estrutura de bambu para suporte de painel fotovoltaico no modelo fixo e no modelo dobrável, bem como o secador solar de grãos. Utilizando predominantemente materiais de fácil acesso, essas são opções baratas, chegando a redução de até 90% do custo em comparação com estruturas comerciais feitas em alumínio. No projeto, utilizamos a tecnologia social. As estruturas de bambu foram desenvolvidas para atender produtores rurais sem acesso à energia elétrica, e os manuais são entendidos como uma estratégia de transferência de tecnologia para habitantes de comunidades localizadas em regiões remotas. Protótipos foram construídos na Jamaica, na cidade universitária da UFMS, em Campo Grande, e na aldeia da etnia Guató, em Corumbá. Foram princípios norteadores da proposta, a construção pelos próprios usuários, com o uso de ferramentas e equipamentos simples, comuns a qualquer produtor rural, e o uso de matéria-prima local, como o bambu e a terra. Para o uso do bambu, indicamos a escolha de peças retas, com paredes espessas, que se façam os cortes com cuidado, preservando os nós, e que seja o bambu protegido das intempéries. O bambu é um material de boa resistência mecânica e durabilidade quando adequadamente empregado, além de ser facilmente manipulado. O manual conta com ilustrações feitas à mão livre, modelos tridimensionais realistas, detalhamentos técnicos e fotos para ajudar a compreensão. O conteúdo foi dividido em passos ilustrados, claros e cotados, considerando diferentes equipes de trabalho em diferentes momentos. Nossa equipe é composta por alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Para saber mais, entre no nosso site. Eu sou integrante do Grupo de Pesquisa Canteiro Experimental da URFMS, e isso é uma das coisas que eu faço dentro da universidade.